Música 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 a minha é é isso é é é é é é é O que é? O que é? Apenas as pessoas... Eu não sei. Mas tem um pouco. O que é? Apenas só para a gente. O que é? O que é? A tourist guide. O que é? O que é? O que é? Hi, mam. Mam, can you say hi? Hi! Você é um vlog? Ah, ok. Nós somos de Alemanha. Oh, nice to meet you, mam. Also, to you, sir. Oh, diba? Sorry, guys. Yung burger namin. Tignan namin. Tignan. 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 Tignan ... Que? Esistir confort septem. Tignan arranquefs... Você não pode usar'tir, que eu vou fazer. Tignan! Tignan. Tignan. Obrigado.